Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nessa aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje robótica. Para começar, eu preciso que você pegue seu caderno. E aí, colocou a data? Então, na aula de hoje, eu vou precisar de alguns materiais. Então, vocês vão precisar pegar duas folhas de papel, pode ser papel sulfite ou outro tipo de papel que você tenha de rascunho, que dê para usar pelo menos um lado, lápis de cor e tesoura sem ponta. Vou dar um tempinho para que você providencie esses materiais. Música Música E aí, separou os materiais? Então, a gente sempre fala que a robótica tem duas frentes, lembra? A montagem e a programação. A montagem é quando nós encaixamos as peças, criamos algo. E a programação é quando damos inteligência aos nossos projetos. Mas, você já se perguntou o que é, afinal, programação? Então, a programação também tem duas partes. O programa e a linguagem de programação. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso. Programa. Observe na tela. Programas são instruções que descrevem as tarefas que devem ser realizadas por um computador ou celular. Também são conhecidos por aplicativo ou software. Talvez você já tenha ouvido essas palavras, aplicativo, software. Às vezes, as pessoas baixam aplicativos nos seus celulares ou tablets ou softwares nos seus computadores. Então, elas estão baixando um programa. Ou seja, o conjunto de instruções que elas vão indicar o que tem que fazer. E a linguagem de programação, o que é isso? Então, linguagem de programação, observe na tela. É um conjunto limitado de comandos para dizer aos computadores o que fazer. O que é isso? Então, o programa é a ação. A linguagem de programação é a forma. São os comandos que serão utilizados. Assim como nós falamos o português, tem pessoas que falam inglês, espanhol, francês, italiano, várias línguas, certo? Vocês já devem ter visto no cinema ou, às vezes, na TV, onde a pessoa fala inglês. Aí, outra pessoa escuta, ela traduz e fala em português para que a pessoa entenda o que a outra está falando. Vocês já viram isso? Então, o computador, ele só entende o código binário. Vocês lembram? Zero, um, zero, um. E a linguagem de programação é uma linguagem que vai traduzir o que nós humanos queremos que a máquina execute. Então, a linguagem de programação é esse tradutor. Então, vamos ver alguns tipos de programação? Existem vários. Então, um que nós utilizamos é a programação em setas. A programação em setas nós utilizamos para fazer a programação desplugada, ou seja, sem o computador. Então, elas indicam alguns símbolos. Vocês já devem ter visto em aplicativos de mensagens, onde ela tem um símbolo que indica enviar a mensagem. Não está escrito a palavra enviar, somente o símbolo. Assim também são a programação em setas. Esses símbolos representam algo para a frente, para a esquerda, para a direita. Nós temos também a programação do M-Designer. O M-Designer é o programa. Então, entendam. O programa é a ação que vai ser executado. Este é o programa que nós utilizamos para fazer a programação do kit de robótica LudoBolt. E dentro deste programa, nós temos a linguagem de programação em blocos, que está aparecendo na tela para vocês. Ali, estes blocos coloridinhos, eles estão encaixados e aí é feita uma programação. Então, o programa é o M-Designer, a linguagem de programação é em blocos, certo? Mas, dentro deste programa, nós temos também uma outra linguagem, que é, além da linguagem em blocos, que eu já mostrei para vocês, que está marcada com uma seta, nós temos também a linguagem de programa em C++. Está aparecendo ali, marcado na tela. O que é isso? Também é uma linguagem de programação. Então, ela vai conduzir o que o computador precisa executar. Essa linguagem de programação C++ é um pouco mais complexa. As pessoas utilizam para programar. Então, ela é um pouco mais avançada. Daqui a pouco, com certeza, vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso. Agora, eu vou passar um vídeo para vocês, para que vocês entendam um pouquinho melhor o que é a linguagem de programação. Para tudo o que fazemos num computador ou smartphone, há algum tipo de código por trás, dizendo-lhe o que deve fazer. Mas você já se perguntou como este código é escrito? Assim como existem milhares de idiomas no mundo, no mundo digital existem toneladas de linguagens de programação diferentes. E são elas que fazem com que grande parte da tecnologia que usamos hoje funcione. Uma linguagem de programação é composta de termos e comandos específicos que são usados para criar páginas web, aplicativos e basicamente qualquer tipo de software. Essas são apenas algumas das linguagens mais populares. Mas existem muitas outras. Isso ocorre porque cada uma funciona de forma diferente. Para entendermos isso, vejamos um exemplo. Existem muitos tipos de veículos no mundo. E a maioria pode transportá-lo de um ponto A para um ponto B. Mas sua escolha depende de várias coisas. Alguns são mais rápidos, já outros exigem mais habilidade ou treinamento para serem dirigidos. Em certos casos, um veículo pode funcionar melhor que outro, como quando se trata de levar objetos pesados, por exemplo. De um modo geral, todos os meios de transporte podem realizar essas tarefas. Mas tudo depende do que você preferir. Essas características também são aplicadas às linguagens de programação. Sem as linguagens de programação, grande parte da tecnologia que usamos todos os dias seria inútil. Porque, simplesmente, elas são as bases de todos os nossos softwares. E aí, gostaram do vídeo? Deu para entender um pouquinho melhor sobre a linguagem de programação? Então, agora, nós vamos voltar um pouquinho na programação sem computador, ou seja, a programação desplugada. E quais são os comandos? Qual é a linguagem que nós utilizamos? A linguagem de programação em setas. Vamos relembrar? Então, observe aí. A bandeirinha verde indica início. A seta para cima indica para frente. Vire à esquerda, a seta para esquerda. Vire à direita, seta para direita. Lembraram? E na aula anterior, nós mostramos também isso. A linha de programação. É quando eu coloco a linguagem de programação, ou seja, os comandos numa ordem para ser executado. Então, essa é uma forma da gente entender como os computadores funcionam, mesmo sem ter o computador. Então, por isso que é desplugada, sem computador. Então, agora, eu preciso que vocês peguem lá o material que eu pedi no começo da aula para a gente começar as nossas atividades. Então, agora, vocês vão pegar a folha, o lápis de cor e a tesoura sem ponto. Certo? E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os comandos. Vamos fazer esses símbolos aí para que vocês consigam colocar no caderno ou na mesa e acompanhar essa lógica aqui. Então, vamos relembrar? Agora, nós temos aqui a linguagem de programação em setas, os comandos. E agora, nós colocamos algumas cores para facilitar a visualização. Então, nós temos a bandeirinha verde de início. O para frente, ele está com a cor azul. Vire à esquerda, amarelo. E vire à direita, roxo. Se você não tiver essas cores, não tem problema. Você pode pintar de outras, mas lembrando, né? De fazer essa comparação. E também, você pode deixá-las sem pintar ou pintá-las de preto, como elas eram anteriormente. Então, agora, vocês peguem lá a folhinha que nós vamos fazer uma atividade. Então, vocês vão pegar a folha e primeiro nós vamos dobrar em oito partes. Então, pegue a folha assim, dobre ao meio, pontinha com pontinha, certo? Faz lá o vinco para marcar bem. Certo? Dobrou? Agora, vai dobrar novamente. Vira lá no meio, pontinha com pontinha, dobrou. Ficou assim, certo? Vamos dobrar novamente. Dobrou bem. Agora, tem que ficar dividido em oito partes. Vamos conferir? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito partes. Agora, nós vamos recortar esses pedacinhos de papel, que serão os nossos cards. Card, em inglês, quer dizer cartas. Então, serão os nossos comandos, que eu vou chamá-los de cards, certo? Então, você vai fazendo ali o seu. Espero que você esteja recortando junto comigo. Que eu estou recortando. Eu já separei dois. Aí, aqui agora, mais dois. Vou recortar essa outra parte aqui também. Estou recortando e vou finalizar. Ok? Agora, eu vou separar essas cartinhas e vou criar. Aqui, eu já tenho impresso, para ficar mais fácil a visualização, o que vocês irão fazer. Vocês vão criar esses comandos para que a gente possa utilizar. Certo? Então, em cada pedacinho de folha, você vai desenhar um comando. Na primeira tela, vocês vão ver que tem esses três comandos. Bandeirinha verde e duas setas para frente. Então, você vai fazer este desenho e, se der tempo, pode pintar. Vou dar um tempinho para que você faça essas três cartas. E aí, conseguiu fazer esses comandos? Bem fácil, né? Então, agora, vocês têm os comandos de direita e esquerda que vocês irão fazer. Observem na tela. Eles estão com a cor amarela e roxa. Se você não tiver, pode usar outras cores. Vou dar mais um tempinho. E aí, conseguiu. E aí, conseguiu. E aí, conseguiu. Muito bem. Mas, nós temos mais comandos que nós vamos utilizar. Então, agora, vocês vão desenhar três setas para frente. Vou dar mais um tempinho. E aí, conseguiu. E aí, conseguiu desenhar? Mas ainda precisa de mais comandos. Então, você vai desenhar novamente três setas para frente. E aí, conseguiram terminar? Então, hoje nós vamos ter um personagem que vai fazer parte das nossas atividades. Vamos conhecer o personagem da aula de hoje? Olá, eu sou o Ludo, o robô Ludo Bolt. E aí, vocês conheceram o nosso personagem, o Ludo? Então, observe na tela. O Ludo foi fazer um passeio no zoológico e quer visitar os seus animais favoritos. Vamos descobrir quais são os animais? Então, os animais favoritos do Ludo são letra A, avestruz, letra B, macaco e letra C, tamanduá. São esses os animais que estarão aqui na nossa malha quadriculada, que nós vamos fazer a nossa programação desplugada. Vamos colocar a programação em prática? Então, vocês vão utilizar os comandos, os cards que vocês acabaram de fazer, e eu vou colocando aqui. E vocês vão me ajudar a programar o carrinho aqui, para a gente poder ver se ele vai executar corretamente esses comandos. Vamos para o desafio número 1? Então, observe lá qual é o desafio número 1. Vamos programar os comandos necessários para que o Ludo chegue até o avestruz? Vamos relembrar os comandos? Então, bandeirinha verde indica o início, seta azul para frente, vire à esquerda amarelo, vire à direita roxo. E nós temos aqui na tela também a representação do que vai estar na mesa. Ali, o avestruz, o macaco e o tamanduá. E está marcado ali também onde está o Ludo, de onde ele vai sair. Ele está de costas para vocês. E agora, se eu fizer essa linha de programação, observei na tela, ele está montado. E agora, eu vou mostrar uma linha de programação para vocês. Uma linha ali. Bandeirinha verde, para frente, para frente, vire à esquerda, para frente, para frente, para frente, para frente. Essa programação, será que ela vai dar certo? Vamos ver aqui na prática? Então, observe aqui. Eu vou colocar os comandos. Aqui está montado a nossa tela. Com os animaizinhos e o Ludo aqui, ó, de costas para vocês. Vou montar os comandos, a linha de programação. Então, nós temos ali, bandeirinha verde iniciar. Para frente, para frente. Nós temos aqui, ó. Aqui é o vire à esquerda, que é a posição do carrinho, certo? O carrinho vai virar para este lado. E nós temos mais quatro setas para frente. Para frente, para frente, para frente. Vocês podem pegar a cartinha de vocês e colocar aí no caderno, certo? Ou na mesa, onde vocês estiverem. E agora, será que essa programação vai dar certo? Será que ele vai chegar aqui no avestruz? Vamos testar? Então, agora eu vou ligar o carrinho. Opa! Ih! Deu errado! O que que deu errado? Vamos conferir na tela o que deu errado? Olha lá. Então, observe na tela. Nós temos ali, bandeirinha verde. Para frente, para frente. Vire à esquerda. Para frente, para frente, para frente, para frente. Nossa! Ele saiu fora da malha e também a direção estava errada. Eu programei errado. Aconteceu um bug. E o que são bugs na programação? Vocês sabem? Vocês lembram? Bugs quer dizer inseto. Inseto em inglês. E também indica erros na programação. O que já aconteceu? Há muito tempo atrás, um computador não estava funcionando. A programação dele não estava dando certo. E uma pessoa foi verificar. Isso lá nos Estados Unidos. Aí, quando ela olhou, tinha uma mariposa lá nesse computador. E por isso que ele não estava funcionando. Então, ele falou em inglês. Ah, deu um bug. Ou seja, tem um inseto lá. E a partir deste momento, eles começaram a utilizar essa terminologia. Bugs para problemas na programação. Ou erros na programação. Nossa! E agora? O que a gente pode fazer? Então, nós temos que programar novamente. Analisar e pensar o que a gente fez de errado para programar novamente. Então, o que tinha de errado? Nós colocamos comandos que não estavam corretos. Então, agora, nós vamos pensar um pouquinho como arrumar essa programação. Então, o que deu errado? Vamos pensar um pouquinho? Ah, eu coloquei dois comandos para frente. Mas ele precisa de mais comandos. Um, dois, três. Ah, foi isso que eu fiz errado. Então, eu vou trocar um comando de lugar. Eu vou ajeitá-lo aqui. Vamos conferir na tela se os comandos estão corretos? Vamos ver? Então, observe na tela. Nós temos ali o comando bandeirinha verde. Para frente. Para frente. Para frente. Vire à esquerda. Para frente. Para frente. Para frente. E é o mesmo comando que eu tenho aqui. Vamos conferir se o carrinho vai chegar no avestruz corretamente? Eu vou apertar aqui. Muito bem! Ele chegou no avestruz. Vamos conferir na tela? Então, nós temos ali, nós tínhamos o caminho, bandeirinha verde, para frente, para frente, para frente. Vire à esquerda, para frente, para frente, para frente. Olha só! Agora sim a programação deu certo. Mas vocês sabiam que é possível reduzir a programação? Observe na tela. Nós temos uma linha de programação reduzida. Bandeirinha verde, 3, daí é o sinal do para frente, vire à esquerda, 3 e o sinal de para frente. Isso quer dizer que eu posso substituir 3 plaquinhas de para frente pelo número 3, que vai significar a mesma coisa. Vamos entender um pouquinho melhor? Observe aí. Eu tenho ali os 3 comandos para frente e embaixo eu tenho substituído pelo número 3, que significa a mesma coisa. 3 comandos para frente, número 3 e o comando. E ali do lado também, 3 comandos para frente eu posso substituir pelo número. É uma forma de reduzir a programação quando nós temos uma malha quadriculada de programação muito maior. Certo? Vamos para o desafio número 2? Observe aí. Então, agora nós vamos para o desafio número 2. Monte a linha de programação abaixo utilizando os cards de comando que você construiu. Então, você vai colocar aí na ordem. Bandeirinha verde, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. Ou seja, 5 vezes para frente. Colocou aí? Então, observando a linha de programação que foi construída no exercício anterior, descubra qual animal o ludo irá visitar. Olha aí na tela. Nós temos letra A, avestruz, letra B, macaco e letra C, o tamanduá. E ali embaixo está o ludo. Qual vocês acham que é o animal que ele irá visitar? O avestruz, o macaco ou o tamanduá? Vou voltar ali para que vocês possam observar. Com esses comandos, para frente, para frente, para frente, 5 vezes. Em qual animal vocês acham que ele irá chegar? Pense aí um pouquinho. Olhando aí, qual animal vocês acham? Vamos conferir aqui? Então, eu vou colocar para funcionar. Olha só, ele chegou no macaco. E aí, vocês conseguiram adivinhar? Então, você conseguiu descobrir antes da resposta? Então, ele chegou no macaco. Vamos conferir na tela? Olha lá, nós temos a bandeirinha verde. Para frente, para frente, para frente, para frente e para frente. Então, ele chegou no macaco. Muito bem. Agora, nós temos o desafio número 3. E agora, vamos descobrir qual é o desafio 3? Observe na tela. Observe o caminho que o Ludo deverá percorrer para chegar até o tamanduá. Monte a linha de programação com os cards de comando que você construiu. Olhe na tela. Olhe na tela. Nós temos ali o caminho que o Ludo deve percorrer para chegar no tamanduá. Pense aí um pouco. Quais são os comandos? Quantas vezes para frente ele tem que ir? E ele tem que virar? Para qual lado? E aí, quantos comandos? Eu vou dar um tempinho só para você pensar um pouquinho e nós já vamos construir. E aí, já conseguiu pensar um pouquinho? Quantos para frente? Já colocou os seus comandos? Então, agora eu vou colocar os meus comandos aqui. Vamos ver se ele vai dar certo? Vou colocar aqui. Para frente. Para frente. Para frente. E o caminho que ele tem que virar à direita é o caminho que o carrinho vai fazer. Para frente. E eu acho que precisa de mais um para frente. Essa é a programação que eu pensei. E aí, será que vai dar certo? Será que a sua programação ficou assim? Vou mostrar na tela também. Essa é a programação que eu acabei de fazer. Bandeirinha verde. Para frente. Para frente. Vire à direita. Para frente. Para frente. A sua programação ficou parecida? Vamos ver se vai dar certo? Vou acionar aqui o sensor de toque. muito bem. Muito bem. Ele executou essa programação. Vamos conferir na tela? Então, nós tínhamos ali a imagem. Bandeirinha verde. Para frente. Para frente. Vire à direita. Para frente. Para frente. Vocês já notaram um detalhe interessante? interessante que, neste caso, quando ele virar à direita e à esquerda, nós temos dois comandos no mesmo quadradinho? Então, essa é uma forma da gente programar. Porque ele precisa ir para frente e também precisa virar. Só que, neste caso, ele somente vira. Ele não anda. Então, por isso, nós colocamos dois comandos no mesmo quadradinho. Interessante, né? Mas, você sabia que os comandos de setas são muito parecidos com os comandos utilizados na programação em blocos? Vamos ver? Observe na tela. Nós temos ali o comando em seta e também um comando em bloco, lá do M Designer. E as duas imagens correspondem à mesma função, que é o início. Então, nós temos a bandeirinha verde e quando o sinal da bandeirinha verde for clicado. Nós temos também seta para frente e nós temos este comando que quer dizer a mesma coisa. Carro para frente. Com a diferença da velocidade e da duração. Então, aqui eu posso programar no carrinho que ele tem uma velocidade e uma duração diferente. E elas indicam para frente. Nós temos também ali o carro vira para a esquerda e nós temos a seta para a esquerda, que indica a mesma coisa, vire à esquerda. Nós temos ali o vire à direita, aqui o K está o comando carro, virar para a direita, velocidade 50 e duração 3 segundos. A velocidade e a duração vai depender do tamanho que ele deve percorrer, do espaço. Então, olha aí, vamos fazer essa comparação? Programação em blocos. Ali eu tenho bandeirinha verde e nós temos ali o comando carro para frente, carro para frente, carro virar à esquerda. Então, programando em setas, bandeirinha verde para frente, para frente, estão aquele bloco e carro virar para a esquerda. É a mesma coisa. Vocês estão observando? Então, agora eu vou fazer uma outra demonstração. A linha de programação do avestruz, bandeirinha verde para frente, para frente, para frente, vire à esquerda, para frente, para frente, para frente. Agora, vamos fazer a comparação? Ali, sinal da bandeirinha verde. Ali nós temos ali três setas para frente, que também nós temos três comandos para frente. Vire à esquerda, que quer dizer a mesma coisa, e três comandos para frente. Vocês viram como é possível representar estes mesmos comandos com as setas. Muito interessante, né? Então, vocês viram? Essa foi a nossa ideia para que vocês compreendessem a lógica para relacionar os comandos em setas e os comandos em blocos. Interessante, né? A gente vai trabalhar um pouquinho ou mais sobre isso nas próximas aulas. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e entendido um pouquinho sobre linguagem de programação. Até a próxima!